Ei, Serginho, vai cair na calça, você botou pressão antes. Ô, Serginho, quer que você botou pressão antes, Serginho? Meu caro, você é tudo. Vamos, Sérginho! Vai, não é louco, hein? O que é que você tá fazendo, Sérginho? A gente grita, mano. É, mas eu já faço um pau, mano. Tem que fazer um perquinho pra dar barulho. Vamos, Catilé! Vem buscar! Vem buscar! Correu! Vamos! Só na bola, hein? Só na bola, hein? Vai, cara! Vai pra cá! Vai, cadê o louco? Vai, cadê o louco? Vai, cadê o patchinho? Vai, cadê o patchinho? Vai, cadê o patchinho? Vá bater com ele, aceita!